10h42, mais um caso de polícia, mas dessa vez no pedágio da rodovia Cônigo Domênico Rangoni, uma das principais da ligação entre a capital paulista e o litoral sul do estado, o policial militar estava voltando para casa, participava da operação Verão, que está reforçando o policiamento na Baixada Santista. Os criminosos fecharam com um cavalete a passagem das motos por um pedágio e no momento em que esse policial parou, fizeram a abordagem. Ele reagiu e matou um dos criminosos, o João Leite, está com a gente para contar melhor essa história. Bom dia, João. Oi, Sabino, bom dia, bom dia, Lupato, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, ligados aqui no Manhã Bandeirantes. Olha, um criminoso foi baleado e morto na praça de pedágio da rodovia Padre Emanuel da Nóbrega, na região de São Vicente, aqui no litoral paulista. O homem tentou assaltar um policial militar que estava de folga, voltando para casa e passava ali pela região. Só vale ressaltar uma informação dada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Esta morte não entra na contabilidade da Operação Verão. Vale ressaltar essa informação dada pela Secretaria. Vamos ao caso. O PM, ele estava voltando para casa. Ele tinha trabalhado na Operação Verão, na cidade de Itanhaém, voltava para casa e ia passar pela praça de pedágio com a moto dele. Os bandidos, um trio audacioso, trio audacioso, para vocês terem uma ideia, eles bloquearam a passagem que tem destinada às motos na praça de pedágio. O policial com a moto se aproximou, viu que estava bloqueado e foi abordado. Os três abordaram o policial e um deles, um dos criminosos, se aproximou com uma arma em punho. O agente desceu do veículo, enquanto o bandido acabou subindo na motocicleta e acabou assim sendo alvejado. Assim que o policial se afastou, virou e desferiu dois tiros contra o criminoso, que morreu ainda no local. Ele não resistiu aos ferimentos. Os outros dois comparsas que estavam na ação conseguiram fugir para uma área de mata. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para ajudar nas buscas pelos fugitivos. Mas, até o momento, de acordo com a polícia, ninguém foi preso. O soldado da PM seguia sentido capital paulista quando foi abordado e assaltado pelo trio. O agente voltava para casa após um dia de trabalho. Ele já estava de folga, praticamente, voltando para casa quando foi abordado pelo trio criminoso na cidade de São Vicente, na praça de pedágio da Padre Manuel da Nóbrega. O caso foi registrado no terceiro DP de São Vicente, que segue na investigação a fim de capturar a dupla que está foragida. Sabino Lupato.